Bom dia! 13 de outubro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio, Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins. Esse, o oitogésimo vídeo, oitenta vídeos até agora. Agora, estou aqui analisando por completo este maravilhoso livro. Richard Dawkins escreveu este livro aqui em 2006. E o vídeo aqui, agora que estou elaborando, fazendo, é o vídeo número oitenta. Uma série, uma série de vídeos aqui sobre o livro. Estamos ainda, veja bem, estamos ainda no prefácio do livro. Começamos, obviamente, estudando tudo o que está na capa, na contracapa. E entramos no livro e estamos ainda no prefácio. Este livro aqui possui dez capítulos. Dez. Não chegamos ainda sequer ao primeiro capítulo. Estamos ainda, repito, no prefácio. E nas últimas páginas do prefácio, páginas 30 e 31. Nessas páginas, o Richard Dawkins faz vários agradecimentos a pessoas que o ajudaram a fazer o livro. Ele agradece. E na página 30, o que acontece? Ele se refere, ele faz uma referência ao documentário que ele fez, que ele escreveu e que foi apresentado por uma rede de televisão lá no Reino Unido, onde ele mora. Ele mora em Oxford, no Reino Unido. Pois bem, esse documentário do Dawkins foi lançado no mesmo ano em que foi lançado o livro Deus, um delírio, entendeu? Em 2006. Como na página 30 ele faz comentários sobre esse documentário dele, ele se refere ao documentário dele, dizendo que, por exemplo, muita coisa que está no livro Deus, um delírio, também está no documentário. E que muitas coisas que estão no documentário também estão no livro Deus, um delírio. Então, como ele se refere ao documentário, eu estou aqui fazendo algumas análises sobre trechos do documentário. Você pode ter acesso ao documentário do Richard Dawkins, olhando aqui para baixo. Veja aqui abaixo, no link, veja aí o link do documentário dele. Documentário Richard Dawkins. Você clica abaixo aqui no link e será remetido diretamente para o documentário dele, que está no YouTube. Então, estou aqui trazendo trechos do documentário do Dawkins, analisando. E trago aqui mais um. E antes de entrar aqui no quadro, uma explicação. Eu estou aí sem fazer vídeos, né, durante uma semana, sem fazer vídeos. É porque a partir de agora, será assim, um vídeo por semana e no domingo, porque estou com outros afazeres. Então, quase não tenho tempo de aí acessar o YouTube. Então, a partir de agora, será um vídeo a cada semana e no dia de domingo. Certinho, gente? Então, vamos aqui ao quadro, analisar mais um trecho aí do Richard Dawkins no documentário dele. Vamos lá. Temos acima Richard Dawkins. Veja a esquerda aí acima, a letra A. Vamos começar por aqui. E aí o documentário, não é? O documentário que ele fez. E o título do documentário? Em inglês está aí. Rochafaville é uma pergunta, uma interrogação. Rochafaville? E, em português, a pergunta é, raiz de todo o mal? Será que a religião é a raiz de todo o mal? De todos os males? Sempre digo aqui que o Richard Dawkins foi contra o título aí. Para ele, ele diz no livro Deus, um delírio, que a religião não é a raiz de todos os males. Ele diz que nada no planeta Terra é a raiz de todos os males. E ele tem razão. Só que quem escolhe o título é a emissora de televisão e não o escritor, o Richard Dawkins. E ficou o título aí, raiz de todo o mal? Eis a pergunta. Esse documentário dele foi lançado em janeiro de 2006, no mesmo ano em que foi lançado o livro. O documentário tem a duração de 90 minutos. Um excelente documentário. Você não pode perdê-lo. Veja abaixo aqui no link, clique e você assistirá ao documentário de Richard Dawkins. Ele escreveu o texto e ele é o narrador. Ele aparece lá no documentário. 90 minutos. E estamos aqui analisando alguns trechos do documentário. Veja agora a letra B. No tempo do documentário, vá lá. Em uma hora, a partir de uma hora e doze minutos, o Richard Dawkins diz o que está aqui. Ele diz assim. Os textos sagrados têm origens incertas e se contradizem internamente. Estou aqui trazendo em vários vídeos esse mesmo dizer aí do Richard Dawkins, porque estou aqui mostrando alguns exemplos de contradições. Então, no tempo de uma hora e doze minutos, ele diz sobre a Bíblia duas coisas. Veja abaixo aí. Que a Bíblia, os livros da Bíblia, têm origens incertas. Ou seja, autores incertos. Entendeu? Que é uma verdade. É do conhecimento de qualquer estudioso sério da Bíblia. Qualquer doutor em cristianismo, qualquer doutor no Velho Testamento, sabe que os livros da Bíblia têm autores incertos. Por exemplo, quem escreveu o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, quem escreveu Gênesis? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem escreveu Êxodo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem escreveu Hebreus no Novo Testamento? Ninguém sabe. Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Não foi uma pessoa chamada Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Não foi uma pessoa chamada Mateus. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe disso. Então, o Richard Dawkins diz aí que os livros sagrados da Bíblia, os textos da Bíblia, ali têm origens incertas. Autores incertos. Certíssimo o Richard Dawkins. E ele diz também que a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse está repleta de contradições. E também isso é do conhecimento de qualquer estudioso sério da Bíblia. A Bíblia, de fato, como diz Richard Dawkins, está repleta de contradições. E eu venho trazendo aqui alguns exemplos de contradições. E trago mais um. E trago mais um aqui, bem explicadinho, para que você, que não conhece a Bíblia, você fique sabendo. Entendeu? Então, vou trazer aqui mais uma contradição, confirmando o que diz aí o Richard Dawkins. Certíssimo, gente. O problema é o seguinte. O problema são os líderes cristãos, padres católicos, padres, e principalmente pastores evangélicos. Eles enganam os fiéis, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus e que não tem contradição. Eles enganam os fiéis. Eles enganam por quê? Porque eles sabem que os fiéis não leem a Bíblia. E, mais ainda, não estudam a Bíblia. Então, é fácil enganar os fiéis. Mas, qualquer estudioso sério da Bíblia, repito, doutores em Bíblia, sabem, eles sabem que a Bíblia está repleta de contradições. E vou trazer aqui mais uma. Certinho? Para que você entenda. Então, veja aí a pergunta agora no centro do quadro. A pergunta é, Deus derrama sangue inocente? Eis a pergunta. Deus derrama sangue de pessoas inocentes? Eis a pergunta. Dependendo do livro que você lê na Bíblia, a resposta ali vai ser diferente, contraditória. Passagens bíblicas dizem que não, que Deus não derrama sangue inocente. Já outras dizem que sim. E aí, a maioria na Bíblia. Que Deus derrama sangue inocente. Entendeu? Vamos entender isso aqui. Primeiramente, eu coloquei aí a pergunta. Deus. A que Deus eu me refiro? Estou me referindo ao Deus da Bíblia. Que é o Deus dos judeus, dos hebreus. Deus criado pelos hebreus. É o Deus da Bíblia. Para que você conheça Deus, o Deus da Bíblia, é preciso que você, obviamente, estude a Bíblia. Porque ali, as ações de Deus estão lá na Bíblia. Entendeu? Então, Deus, esse Deus aí é o Deus dos hebreus. Criado pelos hebreus. E que os cristãos adoram, né? Porque esse Deus veio para cá, em 1500, com o descobrimento do Brasil, trazido pelos portugueses. Os portugueses eram cristãos e trouxeram o Deus cristão para cá, em 1500. Porque aqui havia índios. E índios não eram cristãos. Os índios, obviamente, adoravam outros deuses. Entendeu? Então, o Deus que os cristãos brasileiros adoram é o Deus dos judeus. Deus de Israel. Que foi trazido para cá pelos portugueses. Entenda a história. Muito bem. Então, esse Deus aí, claro, Deus algum existe, não é? Deus algum existe. É uma criação do homem. Mas esse Deus aí, para que você possa conhecê-lo, você tem que ler a Bíblia e analisar a ação de Deus ali. Entendeu? É como se você pegasse um romance brasileiro, José de Alencar, Machado de Assis. Então, você pega um romance, aquilo ali é uma criação de uma pessoa, de um escritor, um romance. E no romance você tem vários personagens que não existem no mundo real. Mas os personagens ganham vida no romance. Então, para que você entenda um personagem de um romance, você, obviamente, tem que ler o romance para entender os personagens. Entendeu? Os personagens. Da mesma forma, em relação ao Deus da Bíblia. Deus não existe, mas na Bíblia existe sim. E para que você conheça a personalidade desse Deus, o caráter dele, você tem que ler a Bíblia. Entendeu? Então, vamos lá, aí no centro, Bíblia, e veja aí mais uma contradição. A pergunta é, Deus, Deus derrama sangue de pessoas inocentes? Aí está a resposta, Bíblia. Em Deuteronômio, que é um livro da Bíblia, Deuteronômio, está lá, capítulos 19, versículo 10. E também, capítulo 21, versículos 8 e 9. Ali é dito que Deus não derrama sangue de pessoas inocentes. Que seria um absurdo, não é? Então, ali está dito que Deus não derrama sangue de pessoas inocentes. Só que, veja no quadro, à direita aí. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. E em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15. E capítulo 11, versículos 15 e 18. Diz o contrário. Aí você lê e diz que, sim, Deus derrama sangue de pessoas inocentes. Viu aí, gente, o que é contradição? Viu aí como o Richard Dawkins tem razão? Quando diz que a Bíblia, os textos da Bíblia, entram em contradição. Viu aí? E é o que vamos explicar aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Veja a contradição aí. Agora, vejamos uma passagem de Deuteronômio. Eu coloquei apenas aí, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 10. Por quê? Por causa do espaço no quadro. O quadro é pequeno. Se eu for colocar aqui, colocar todas as contradições, eu vou precisar de mais de 5 mil quadros. Então, vamos aqui. Pegar um exemplo aí em Deuteronômio. Veja aí. Deuteronômio é um livro da Bíblia que está no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 10, está escrito aí. Diz assim. Para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, é dito aí, em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 10, que Deus não derrama sangue de pessoa inocente, para que o sangue inocente se não derrame na terra. Viu aí? Então, aí, Deus, veja, Deus é contra o derramamento de sangue de pessoas inocentes. A mesma coisa você leia depois de Deuteronômio, capítulo 21, versículos 8 e 9. E em mais passagens bíblicas ainda. Então, veja aí a contradição. Agora, vejamos a contradição. Veja agora a direita acima. Êxodo. Veja aí o livro lá na Bíblia. Êxodo. O segundo livro da Bíblia. Então, em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, temos aí a contradição em relação ao que está em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 10, e capítulo 21, versículos 8 e 9. Então, veja aí a direita acima. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Aí são os dez mandamentos, que não são dez, não é? Os dez mandamentos. E aí diz assim, vamos ler. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus ciumento, que puno nos filhos a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso aí é atribuído ao Deus hebreu, o Deus da Bíblia. Então, aí há contradição. Aí está em contradição com o que está em Deuteronômio. Você viu que em Deuteronômio, ali, Deus não derrama sangue de pessoas inocentes. Já aqui, em Êxodo, é dito o contrário, que sim, que Deus derrama sangue de pessoas inocentes. Então, você vê aí que o Deus da Bíblia, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, Deus ciumento, que puno nos filhos a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí, na fantasia bíblica, Deus está dizendo que Ele vai punir os pecados praticados pelos pais nos filhos. Entendeu? Que Ele vai derramar sangue inocente, que são os filhos. O pai peca, aí, em Êxodo 25. Um pai peca. Um pai, por exemplo, estupra uma mulher e os filhos é que vão pagar por isso. Viu aí a injustiça na Bíblia? Isso aí é atribuído ao próprio Deus hebreu. É o Deus hebreu que está dizendo que vai punir os pecados dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Entendeu, gente? A contradição e por que acontece isso? Os estudiosos sabem por que existem tantas contradições na Bíblia. Por uma razão bem simples. Os textos bíblicos não foram escritos por apenas uma pessoa. Por apenas uma pessoa. Não. Os textos bíblicos foram escritos por várias pessoas. E cada pessoa com um ponto de vista diferente. É por isso que aparecem as contradições. Entendeu? tudo explicadinho aí? Vejamos mais um exemplo agora. Continua à direita. No livro de 2 Samuel. Está lá também no Velho Testamento que não é velho para os judeus. No livro de 2 Samuel capítulo 24 versículo 15 Mais uma contradição aí. Deus aí Deus veja bem derramando o sangue de pessoas inocentes. O que contraria o que está em Deuteronômio como vimos. Então em 2 Samuel capítulo 24 versículo 15 está escrito aí Então veja bem Então enviou o Senhor a peste a Israel desde amanhã até ao tempo que determinou e de Dan até Berseba morreram morreram setenta mil homens do povo. Então o que está aí em 2 Samuel um texto criado por um hebreu o que está aí em 2 Samuel capítulo 24 15 entra em contradição com o que nós vimos aí em Deuteronômio capítulo 19 e 10 e Deuteronômio capítulo 21 versículos 8 e 9 porque em Deuteronômio está dizendo que Deus não derrama sangue de pessoas inocentes. Já em 2 Samuel está dizendo que Deus sim que Deus derrama sangue de pessoas inocentes. Viu aí a contradição? E o que é isso aí? Esse texto aí de 2 Samuel capítulo 24 o que é isso aí? É o seguinte o texto é bem ingênuo aí nesse texto Deus o Deus hebreu Javé Deus veja bem ele incitou o rei Davi a fazer um censo ele levou o rei Davi a fazer um censo e o rei Davi determinou o censo recenseamento e Deus ficou com raiva então veja Deus ficando com raiva quando a culpa é do próprio Deus porque ele levou o rei Davi a fazer o censo entendeu? e ficou com raiva porque o rei Davi fez o censo entendeu? como é ingênuo o texto mas tudo bem e aí Deus levou o rei Davi a fazer o censo o rei Davi que era rei determinou o censo e aí Deus ficou com raiva e agora vem o pior Deus em vez de matar o rei Davi que era o culpado aí vamos colocar pela realização do censo em vez de Deus matar o rei Davi ele Deus matou várias pessoas lá de Israel matou os habitantes ali vários habitantes ou seja Deus derramou sangue de pessoas inocentes respondendo coitados pela ação do rei Davi entendeu? então aí em segundo Samuel Deus derrama sangue de pessoas inocentes Deus mata pessoas inocentes porque quem fez o censo quem mandou fazer o censo foi o rei Davi entendeu? só que quem pagou o pato foi o povo aí então nesse texto bobo da bíblia o escritor hebreu colocou aí que Deus o senhor Deus Javé lançou uma peste em Israel e essa peste matou 70 mil pessoas veja que absurdo Deus aí mandou uma peste e essa peste matou 70 mil pessoas lá de Israel 70 mil pessoas morrendo por causa da ação do rei Davi então pessoas inocentes aí morrendo por causa da ação do rei Davi entendeu gente? isso aí o que é? é Deus derramando sangue de pessoas inocentes que entra em contradição com o que está aí em Deuteronômio explicado isso aí gente? entendido? outro exemplo de contradição em 2 Samuel veja abaixo à direita 2 Samuel capítulo 11 versículos 15 e 18 mais uma passagem bíblica que entra em contradição com o que está em Deuteronômio capítulo 19 10 e capítulo 21 versículos 8 e 9 mais uma contradição como vimos em Deuteronômio Deus não derrama sangue de pessoas inocentes não derrama só que aí Deus derrama sim derrama sangue de pessoas inocentes e é mais um exemplo aí entendeu a contradição? e o que é isso aí? vamos ler abaixo aí em 2 Samuel capítulo 11 versículos 15 e 18 está escrito assim então Natan foi para sua casa e o senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a luz a Davi no sétimo dia morreu a criança então veja aí o que é isso aí? esse texto aí feito por um hebreu que ninguém sabe quem foi quem escreveu segundo Samuel não foi uma pessoa chamada Samuel entendeu? qualquer estudioso sério da Bíblia sabe disso muito bem mas aí é o seguinte nessa passagem aí segundo Samuel capítulo 11 o rei Davi escute bem o rei Davi ele estava no palácio dele e viu uma mulher muito bonita veja a ingenuidade do texto e ele viu uma mulher muito bonita chamada Batseba tomando banho a mulher estava tomando banho e o rei Davi desejou a mulher como ele era rei ele pediu aos soldados que trouxessem aquela mulher e eles levaram os soldados a mulher ao rei Davi entendeu? o rei Davi sabia que aquela mulher era casada com um soldado dele chamado Urias e aí o rei Davi fez sexo com a mulher fez sexo com a mulher casada veja bem aí o relato criado pelo escritor hebreu ele fez sexo com a mulher casada e isso se chamava o crime de de que? o crime de adultério ele cometeu adultério porque ele fez sexo com uma mulher de outro homem Urias adultério e na época a punição para o adultério era pena de morte só que o rei Davi era rei e Deus nada fez com ele entendeu? deixou o rei Davi impune o Deus hebreu Javé entendeu? e pior Deus em vez de matar o rei Davi o que é que ele fez? ele derramou o sangue de uma de uma criança pessoa inocente então Deus em vez de matar o rei Davi ele matou a criança porque a Batisseba ficou grávida dessa relação sexual entendeu? ela ficou grávida então Deus matou a criança a criança nasceu e Deus ficou com raiva da criança e a criança fruto do adultério veja que maldade não é? esse texto aí escrito por um hebreu então veja bem o rei Davi praticou o crime de adultério seria pena de morte para ele só que Deus não castigou o rei Davi não matou o rei Davi Deus matou uma pessoa inocente uma criança inocente a criança fruto do adultério que coisa horrível não é? então aí em segundo Samuel capítulo 11 versículos 15 e 12 Deus feriu a criança veja bem olha que a mulher de Urias dera a luz a Davi viu aí? Deus feriu a criança e no sétimo dia a criança morreu então Deus matou aí uma pessoa inocente Deus derramou um sangue inocente entendeu? uma contradição ao que está em Deuteronômio capítulo 19 e 10 explicado isso aí gente entendido? e é assim em cada página da Bíblia em cada página você vê as contradições e ali com mais frequência ainda Deus nas narrativas bíblicas derramando o sangue de pessoas inocentes contrariando o que está em Deuteronômio entendeu? outro exemplo aqui fora do quadro a lenda de Adão e Eva Adão e Eva pecaram na lenda em Gênesis eles pecaram Adão e Eva e sofreram punições e essas punições recaíram sobre os filhos de Adão e Eva que nem existiam ainda na época você entendeu? Adão e Eva pecaram e aí foram condenados uma condenação para os cristãos o que? a morte não é isso? morte e acontece o que? os filhos de Adão e Eva veja aí depois nasceram né? que é a humanidade na utopia cristã que é a humanidade os filhos de Adão e Eva e eles foram condenados os filhos por causa da ação de Adão e Eva viu aí? os filhos inocentes pagando pelo que os pais fizeram Adão e Eva é por isso que diz lá em Êxodo né? Deus dizendo que vai punir os filhos por causa da iniquidade dos pais por causa dos pecados dos pais então Deus punindo os filhos de Adão e Eva viu aí? ou seja filhos de Adão e Eva que não cometeram pecado algum não existiam eles aí sendo punidos o sangue inocente sendo derramado aí pelo Deus hebreu entendeu? e outro exemplo o sacrifício de Jesus no cristianismo não é? os cristãos não dizem os cristãos que Jesus morreu pelos pecados ó Jesus morreu pelos pecados do povo da humanidade os cristãos não dizem isso? isso aí é teologia cristã pois bem o sacrifício de Jesus Jesus morrendo veja bem para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade essa maluquice aí do cristianismo pois isso aí é mais um exemplo de que Deus derrama sangue de pessoas inocentes Deus derramando o sangue de Jesus do próprio filho dele viu aí Deus derramando o sangue de Jesus viu derramando o sangue de Jesus que para os cristãos ele era inocente então o sangue de Jesus um inocente sendo derramado pelo próprio pai dele Deus o Javé entendeu então o sacrifício de Jesus é o que é um inocente tendo o seu sangue derramado o inocente Jesus aí o sangue dele derramado pelo próprio pai dele Deus entra em contradição com o que está em Deuteronômio capítulo 19 10 em Deuteronômio é dito que Deus não derrama jamais sangue de pessoa inocente só que o que está em Êxodo aí como mostrei em 2 Samuel e agora em mais dois exemplos Deus ali derramando sangue de pessoas inocentes entendeu não é fácil entender isso aí não é fácil entender isso aí é isso é do conhecimento repito de qualquer estudioso sério da Bíblia doutores em Bíblia eles mostram isso aí de forma fácil entendeu nem se trata da questão de ser ateu ou não entendeu isso não tem relevância alguma o problema é o que está aí o que acontece repito líderes cristãos padres e pastores evangélicos enganam os fiéis porque os fiéis não estudam a Bíblia entendeu aí eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus e que não contém contradições isso é um absurdo isso é um absurdo é uma mentira é uma mentira do conhecimento dos estudiosos sérios na Bíblia mais um vídeo e muito obrigado obrigado